Olá, o nosso enunciado de hoje é Operações realizadas com os números internos da figura resultam no número que aparece no centro Este número também é obtido com operações realizadas com os números externos Qual é o número que substitui corretamente a interrogação? Nós temos aqui 3 figuras, 3 losangos, A, B e C O enunciado disse que operações realizadas com os números internos da figura resultam no número que aparece no centro, que é este número aqui Então os números internos da figura são 2, 1, 7 e 2 Vamos verificar alguma operação que a gente possa fazer para resultar em 28 2 mais 7 dá 9, mais 1 dá 10, mais 2 dá 12 7 menos 2 dá 5, 5 menos 1 dá 4, menos 2 dá 3 Vamos tentar multiplicá-los, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 7 dá 28, 28 vezes 1 dá 28 Opa, deu certo Vamos verificar isso aqui também No segundo, no B, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 7 dá 56, bateu No caso, a gente já poderia encontrar facilmente este número aqui Porque cada um deles é obtido Este número do centro abre tanto com estes números internos quanto com os externos Vamos ver os externos, olha Por exemplo, 7 mais 7 dá 14 14 mais 9, 14 mais 9, 14 mais 5 dá 19 Mais 9 dá 28 Somando aos externos, 10 mais 9 dá 19 19 mais 15 dá 34, 34, 22, 26 Então vamos verificar agora uma interrogação Essa interrogação poderia ser obtida como? Vamos fazer o seguinte Multiplicando os internos 2 vezes 3 Vezes 3 Vezes 2 O 2 aqui, o 3 aqui, o 3 aqui e o 2 aqui Isso dá quanto? 2 vezes 3 dá 6 6 vezes 3 dá 18, vezes 2 dá 36 E esse número também, interrogação, poderia ser obtido com os números externos Os externos a gente poderia somar, porque é a regra 5 mais 7 Mais 3 Mais 21 Quanto é que daria isso? 5 mais 7 dá 12 Mais 3 dá 15 15 mais 21 dá 36 A mesma coisa de 5 Portanto pessoal, era a questão que tínhamos para o momento Continue a avaliar nosso canal A se inscrever em nosso canal A termos como favoritos E a mandar seus comentários A E a mandar seus comentários Obrigado.